Meu pipoco, olha o meu beijo de burro, que doido do meu nariz. Deixa eu fazer uma coisa a vocês. Eu fiz uma dica do canal de Vivi Pedro, que é o pipoco do Truval. Só que, confesso a vocês meu pecado, é pra colocar 5 litros de água, pra ele ficar grosso, pra ele ficar bem ignorante. Eu só coloquei 6 litros d'água, quase 7 litros d'água, porque o bicho ficou ficando grosso, ficou ignorante, e eu fui me empolgando e eu lasquei a água. Conseguiu trazer? Aí, ou seja, a quantidade certa de água é 5 litros e morreu a Maria Preala. Agora, se você quiser fazer desnutrido, desonerado, fraco, aí você faz igual a mim, lasca a água e o frio da manhã ficar bem viadizinho, tá certo? Gosto de fazer uma coisa também. É do canal de Vivi, esse é um detergente de vinagre, limpa alumínio, tira crosta, é isso, pergunta não. Manchas e gorduras. A gente sabe da eficácia do vinagre, né, que realmente é limpa. Eu, eu confesso a vocês meus pecados, eu não tive coragem de levar os pratos. Um frio que só é misericórdia de Deus. Aí, ou seja, vocês fazem. Qualquer coisa é só ir lá no canal de Vivi, que ela tem várias dicas lá, negócio de sabão, mulher é fera. Aí, você vai precisar de 300 ml de óleo, 80 gramas de solda e 100 ml de água para você desmachar a solda. Brancó. A brancó é, você coloca 50 ml de detergente e bota a mesma quantidade de água sanitária. Mexeu, virou o brancó, tá vendo? É só para tirar o cheiro e amenizar a feura do óleo, porque o óleo, você sabe que ele é bem preto, bem feio, né, bem poluído, com raiva. Aí, é só para isso, é só para deixar ele mais calmo, que eu apareça de bonito. Aí, você vai precisar de 150 ml de álcool. O álcool tem que ser 92 ou etanol. Eu já fiz duas receitas que deu errado, porque eu peguei e coloquei o 46 e já viu que o negócio desanda, né? E você vai precisar de 200 ml de açúcar e 150 gramas de... de quem sim? De açúcar e 200 ml de vinagre. Mas, vou deixar tudo aqui na descrição do vídeo, tá certo? Então, a verdade é a parte, para o alto e avançar. Oi, meus cipocos. Hoje, nós vamos fazer um detergente de vinagre, que, do canal de Vivi e Pedro, você vai precisar de... É, de óleo, de brancol, de vinagre, de álcool, de soda. Vou deixar tudo aqui na descrição do vídeo, bem aviadadozinho. Quase que não saía, né, mas saiu. Ou seja, o que você vai fazer, meninas, super poderosa? Beleza. Primeiro, você vai pegar a soda, vai colocar dentro da água. Isso que eu estava dizendo, é para ele ir repousando a beleza. Aí, você vai pegar o óleo, vai colocar numa vasilha e vai botar o brancol. O brancol é para ele tirar a poluição. Esse meu óleo, ele não está muito feio nele, ele está até romântico, entendeu? É só para você dar vida, é para deixar ele bem tchucu-tchuco, tá certo? Esse brancol, você pode fazer com detergente e água sanitária. Aí, ou seja, é só para ele tirar a poluição, é só para ele ficar mais bonitinho, entendeu? E também para tirar a catinga, o mau cheiro, o mau humor, tá certo? Enquanto isso, nos bastidores, em uma bacia, você coloca a soda e coloca a água. Eu gosto de fazer assim, na hora que eu coloco a soda, que ele se desmancha, eu já coloco o óleo. Por quê? Porque, às vezes, quando eu deixo descansar muito, não dá o ponto. Conseguiu traduzir, né? Aí, ou seja, você vai colocar a soda e mexe. Gente, o ponto dele tem que ser como se fosse um melzinho, ficasse grosso. Um pouquinho, bem tchucu-tchuco. Ele fica rápido, grossinho, por causa que eu coloco logo em seguida. Bota a soda, bota a álcool e parte para a violência, tá certo? Vocês não vão ficar com delicadeza, não. Parta mesmo para cima, mexa mesmo, para ele poder ficar assim, bem viadozinho, bem rapidinho, tá certo? Depois que fica assim nesse ponto, aí você coloca o álcool. Você tem que mexer até virar uma pasta, uma pasta bem grossa, sabe? Bem ignorante, bem ogro. Porque é aí que vai ficar o pipoco do trovão. Parece que assim vai desandar, né? Gente, aí, quando eu estou fazendo sábado, eu moro e diz, mas fica parecendo doce, fica parecendo comida. Eu digo, mas você não pode comer, não pode comer, não pode comer. Ou seja, tem que ser o álcool etanol ou 92, porque eu digo, porque eu já fiz essa dica com um álcool 46 e ele não deu certo, tá certo? Olha, aí você é só mexer, mexer até ficar esse pontozinho, a câmera fica na natazinha. Aí você continua mexendo, para ele ficar todo seco, sem sentimento, sem coração, sem amor. Aí depois, no futuro, você vem e bota amor nele, tá certo? Você fica mexendo, fica assim, a minha vontade é logo de lascar a água quente. Enquanto isso, nos bastidores, tem dois litros de água no fogo, para ficar bem quente, para quando ele ficar sem sentimento, eu venho e acalmo ele. Dou beleza a ele, você conseguiu traduzir, né? Uma dica importante, gente, quando vocês for colocar água quente, vocês colocam com delicadeza. Não seja igual a sinha, não. Pelo amor de Deus. Eu coloco, assim, de uma vez, sem coração, entendeu? Aí demora mais dar o ponto. Aí, depois que você coloca o açúcar, ele fica mais ignorante, ele fica assim, grosso. Ele diz, agora que eu vou ficar logo duro, para ela parar de estar mexendo comigo. Não tem aquelas pessoas bem chatas, que quando você vai brincar, ele se revolta? Pronto, é quando você bota o açúcar, ele já fica logo com raiva, já fica logo bravo. Eu vou logo dar o ponto logo, para ela estar me alisando, pegando em mim. Aí, ou seja, eu começo com delicadeza, colocando devagarzinho. Aí, minha paciência vai junto e eu lasco logo a água toda. Mas, na prática, na prática, você tem que fazer desse jeito, ó. E colocando devagarzinho e mexendo, que fica melhor para dar o ponto e melhor para desmanchar o sabão, entendeu? Só que eu, uma menina super poderosa, paciência zero, lasco a água toda. O segredo de gente tem que mexer. Realmente, você tem que ter paciência e morreu Maria Preau. Já coloquei os dois litros, olha como eu sou romântica. E não é para você ir colocando devagarzinho, devagarzinho, para poder melhor dar o ponto. Eu só sei, gente, que ele ficou muito grosso, ele ficou muito ignorante. Aí, ou seja, eu transferi para uma vasilha maior, por causa que cada vasilha é de menor, né? Isso aqui é o vinagre de álcool, tá certo? Aí, eu já tirei dali, já coloquei água, porque ia precisar de mais água. Eu só sei, se eu não tivesse, se eu tivesse gravado antes de lascar mais água, vocês iam ver que ele ficou tão grosso, ele ficou tão bonito, que dava vontade de comer, mas fazer o quê, né? Ignorância em pessoa, em fazer produto de limpeza sou eu. Aí, ou seja, você deixa descansar por seis horas ou doze horas. Eu sempre gosto de fazer à noite, porque no dia seguinte ele já está bem calmo, ele já está bem bonito, ele já está pronto para ser usado, tá certo? E outra dica, é, depois, eu achei que ele ficou sem vida, mas eu não gravei não. Eu achei que ele ficou sem vida, aí eu peguei, coloquei corante, coloquei essência. Mas lá na receita de Vivi, ela não botou não, viu? O dela ficou bonito, é por causa que eu adoro o corante. Olha como ficou. No dia seguinte, esse filho da mãe fica bem tchucu-tchucu, gente, pelo amor de Deus. Você vai colocando água devagarzinho, ele vai esfriando a cabeça, ele vai vendo que ele tem que ser o pipoco do trovão. Olha, aqui é o ponto. Olha como ele ficou. Aqui tem sete litros d'água, gente, sete. E é cinco, viu? Não se esquece, não é cinco litros. Você bota dois para ferver, que é para dar o ponto. E você vai acrescentar três litros de água fria, da torneira. Para ele ficar bem grosso, bem ignorante. Ele ficou bom. Eu lavei roupa com ele, eu lavei os pratos. Ele ficou bom, mas eu acho que ele poderia ter ficado mais ignorante, entendeu? Aí eu, uma mulher super poderosa, peguei um pouquinho e com a torneira ligada, queria que espumasse. Me diga aí qual a chance disso acontecer. Aí eu fui, depois raciocinei um pouquinho, desliguei a torneira e olhei a violência dele, entendeu? Nada de lá.